Olá, a partir deste semestre as autoridades passaram a ser obrigadas a informar se a agressão doméstica a uma mulher fez com que ela se tornasse deficiente ou mesmo se no caso de a vítima já ser deficiente sua condição piorou por causa do ataque. Eu converso com a deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, que foi autora da proposta que deu origem à lei. Olá, deputada, como vai? Olá, Mariana e a todos que nos acompanham pela programação do Palavra Aberta. Tudo bem? Tudo bem. Deputada, por que é tão importante que haja uma notificação quando essa vítima é atacada e se sabe que ela é deficiente? Mariana, por si só a violência contra a mulher já é muito ruim. Se nós formos pegarmos o bojo da lei, a lei 11.340, que é a lei Maria, a famosa lei Maria da Penha, eu poderia pegar diversos casos de amigas do meu estado. Por exemplo, eu tenho uma hoje, uma amiga que em virtude da violência acentuada, ela é cadeirante. Tem uma outra que é a Cícera, vou até falar o nome dela aqui porque é uma militante ativa, ela traz no seu corpo a marca da queimadura. Então, ela tem hoje o seu corpo todo queimado. E a própria Penha, a própria Penha, ela se tornou cadeirante e foi buscar o seu direito na corte interamericana em virtude das diversas tentativas de morte e não aguentando mais, foi buscar o seu direito. Não conseguiu ter o seu direito consagrado no Brasil, foi buscar na corte interamericana. E era uma mulher tão bonita, né? Pois é, cheia de vida, né? E hoje, exatamente hoje, e eu não sei nem se devo falar, mas eu estou também secretária nacional do movimento de mulheres do Partido O Republicanos. E hoje nós tivemos a notícia do falecimento de uma secretária de uma cidade nossa que há 15 dias lutava na UTI porque o seu esposo deu chumbinho para ela tomar. Então, ela não resistiu e veio a óbito. Então, uma companheira minha, militante do meu partido, veio a óbito também. Então, a violência por si só contra a mulher já é uma covardia muito grande. E, infelizmente, geralmente, essa violência, essa agressão, essa lesão, ela deixa marcas quando não mata, deixa sequelas. Então, com esse objetivo, nós desenhamos essa alteração na lei, 11.340, para que o agente público identifique, no boletim de ocorrência, se essa vítima, ela teve a violência, a deficiência, ao ser atacada, ou se antes ela já tinha a sequência ou não. Então, isso, nós não temos como dosar a simetria da pena, mas, por exemplo, a Associação de Magistrados do Rio de Janeiro já está trabalhando para aumentar a pena se a vítima for deficiente ou se ela se tornar deficiente após a agressão, a lesão sofrida pelo seu companheiro. Então, o nosso aumento de pena está no seu projeto, que foi sancionado, virou lei? Ele está, o projeto é exatamente isso, aumentar a pena se ela for deficiente ou se ela se tornar deficiente em virtude da agressão. Infelizmente, hoje, no Brasil, nós não conseguimos ainda mensurar a quantidade de mulheres com deficiência em virtude da agressão do seu companheiro. Mas, como te disse, a Associação de Magistrados já estuda uma maneira de agravar essa pena se ficar provado que essa deficiência é decorrente da agressão. E há também o fato de que, se a mulher fica deficiente e ela é, digamos que ela fique cadeirante, é a partir dali, se ela passa, continua vivendo com aquele mesmo companheiro, digamos, ela está muito mais fragilizada, ela passa a ser uma vítima muito mais fragilizada, né? Para receber uma nova... Oportunidade de vida, né? É. Infelizmente... Para ter que enfrentar uma nova... Olha, Mariana, é um tema tão caro para a nossa sociedade. Quando recebi hoje a notícia dessa minha companheira de partido que veio a óbito, eu pensei comigo mesmo, nós estamos fazendo muito pouco ainda para, de uma vez por toda, acabarmos com o feminicídio, com a violência contra a mulher. É preciso que possamos, de uma forma mais firme, envolver o parlamento, a sociedade, as famílias, trabalharmos muito na fase introdutória do ser humano, ou seja, na educação, porque acredito que só a legislação ou a punição, só isso não vai adiantar. Nós fazemos o nosso papel e eu tenho certeza que num próximo momento do novo ano na legislatura, eu irei me debruçar ainda mais sobre este tema, mas é preciso fazermos mais. E isso na fase inicial da vida, que é a educação. Nós, mulheres, não podemos mais sermos tratadas como se fôssemos um objeto sem nenhum valor, sem nenhuma utilidade ou validade, sem nenhum princípio. Nós precisamos trabalhar de uma forma mais centrada, focada na educação para evitarmos esse tipo de coisa. Ao meu ver, só aplicarmos sanções mais duras e severas, escola de homens, enfim, só isso não será o suficiente para que a gente termine de uma vez por toda com feminicídio, com números altíssimos de estupros, de lesões corporais graves, gravíssimas ou seguida de morte. Temos que trabalhar de uma forma mais focada na educação para colocarmos fim nessa barbária que é, que todos os dias nós estamos perdendo mulheres, meninas e jovens e crianças. Vamos aguardar os seus novos projetos de lei no ano que vem. Deputada, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Mariana, e a todas e todas que nos assistem aqui no Palavra Aberta. Eu conversei com a deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio, sobre a nova lei que obriga as autoridades a informar quando a vítima de uma agressão doméstica se tornar deficiente. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti